Estou aqui, ó, visitando a casa da minha mãe. Tem churrasqueira pra minha mãe fazer auto-churrascos. Muito grande a casa da Bonita. Estou muito feliz, né? Porque depois de dois anos de muito trabalho, eu consegui comprar uma casa pra minha mãe. Bicha, olha a sala. Olha os quartos, menina. Minha mãe vai poder botar todo mundo aqui no topo. Esse quarto aqui vai ser meu, hein, mãe? Poxa, muito feliz, muito feliz mesmo. Minha mãe merece o melhor, né, não? Poxa. Mãe, te amo, gatona. Vocês não têm noção do sentimento que é dar uma casa pra mãe de vocês, porra. Estou me sentindo, sei lá. Jesus Christ, I don't have a word. Thank you for watching this video. I love you, mãe. I'm so proud, so proud. Estou aqui, ó, visitando a casa da minha mãe. Tem churrasqueira pra minha mãe fazer auto-churrascos. Muito grande a casa da Bonita. Estou muito feliz, né? Porque depois de dois anos de muito trabalho, eu consegui comprar uma casa pra minha mãe. Bicha, olha a sala. Olha os quartos, menina. Minha mãe vai poder botar todo mundo aqui no topo. Esse quarto aqui vai ser meu, hein, mãe? Poxa, muito feliz, muito feliz mesmo. Minha mãe merece o melhor, né, não? Poxa. Mãe, te amo, gatona. Vocês não têm noção do sentimento que é dar uma casa pra mãe de vocês, porra. Estou me sentindo, sei lá. Jesus Christ, I don't have a word. Thank you for watching this video. I love you, mom. I'm so proud, so proud.